Por aqui, o poeta dos caminhoneiros. Essa é uma singela homenagem a todo motorista de caminhão que transporta o progresso dessa nação em troca de humilhação. Mais um ano, né, chofer? Tu sabe como é que é. Mais uma vez não foi diferente, tô aqui labutando com um conferente. E aí, meu patrão, descarrega o caminhão. Natal quer estar em casa e não na porta do Ceasa. Infelizmente não deu, falo para meu filho que não entendeu. Ele diz, já não basta o aniversário, eu choro, olhando o calendário. Essa é a triste rotina do chofer. Fácil? Fácil não é. Ano todo em cima de caminhão, sem dormir, para pagar a prestação. Mais uma vez na porta do cliente, tratado como indigente. Mais um Natal longe da minha família. Saudades do meu filho e da minha filha. O duro é ter que aceitar que talvez ano que vem, tudo isso se repita de novo. Caminhoneiro é assim. Tem dia que é bom. Tem dia que é ruim. Mas é um sonho de menino. Ficar pra nós é destino. Saiba, chofer. Você é um herói. A saudade quando aperta. Não cabe no peito e escorre pelos olhos. Desista não, cababão. Luta, chora, dá risada. Mas por favor, não para. Caminhoneiro de coração, verdureiro por opção. Caminhoneiro de coração, Jesus eu carrego no coração. Na mente, a família e o caminhão. Mas tá bom, meu povo. Talvez ano que vem, tudo isso se repita de novo. Feliz ano novo, hein? Que Deus abençoe cada um que transporta o progresso do nosso Brasil. Em troca de humilhação.